Olá, minhas amigas, meus amigos, geralmente às quintas-feiras, no dia de hoje, eu publico Lá Vai o Brasil Descendo a Ladeira, um apanhado das notícias mais jocosas, patéticas, hilárias, irônicas, sarcásticas, da semana ou destes dias que correm. Mas eu confesso a vocês que eu procurei, ontem e hoje, notícias deste nível e não encontrei. O quadro é triste, o quadro é trágico, eu não vi graça nenhuma. Me desculpem, mas há dias que a desgraça se abate sobre cada um de nós. Eu não consigo imaginar fazer graça. O internauta me escreveu, fez um comentário, dizendo que o Noia, o paranoico dessa semana, está forçando a barra. Eu respondi a ele, o Noia não está forçando barra nenhuma. Todo o texto do Noia, publicado na quarta-feira, publicado ontem, todo o texto que ele fala, foi tirado, sem tirar nem pôr, de comentários fascistas do meu canal. Pessoas fascistas, nem aí coxinhas, fascistas mesmo, que publicaram esses comentários no meu canal e que eu deletei. Mas colhi os comentários e transformei num texto do Noia. À exceção da frase onde ele diz, vamos metralhar todos os petistas do Acre. Que esta frase, vocês sabem exatamente de onde parte. E ela é, embora a senhora Raquel Dodge disse que não oferece nenhuma ameaça, não se trata de um crime, ela é apologia à violência. Está aberta a sessão de caça. Mas não é só a sessão de caça ideológica, é a sessão de caça de metralhadora na mão. É a sessão de caça de arma em punho. Eu estou profundamente chocado, por isso eu não consigo fazer graça no dia de hoje. Porque ontem à noite eu fui ao metrô do Rio de Janeiro e eu vi um trompetaço do Lula. Havia lá centenas de pessoas no metrô, em paz, senhoras, senhoras de cabelo branco, jovens, todos alegres, cantando, olê, 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 olá, essa coisa que a gente conhece do Lula. Me apareceu um fascista, misto de fascista com psicopata, porque eu acho que as duas coisas são iguais. Um homem de quase dois metros de altura, mais de cem quilos, branco, pluramente branco. Este homem se jogou em cima das pessoas, de uma violência, empurrando, esmurrando. Pegou uma companheira, jogou ela contra a parede da bilheteria do metrô, um tremendo estrondo. E só foi parado por quatro seguranças, quatro gigantescos seguranças. E ainda assim ele esperneava. Foi uma dificuldade dominar esse fascista. A manifestação transcorria em paz. Esse ato de violência me chocou profundamente. Somado ao apelo à violência contra os petistas, proclamada pelo candidato coxinha, pelo candidato fascista. Juntado tudo isto, mais um incêndio do Museu Nacional, mais os comentários de todos os fascistas. E agora, como se não bastasse, tentam os fascistas colocar a culpa do incêndio do Museu Nacional no PSOL. Porque o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro é do PSOL. Então, é o gancho para dizer que o PSOL é que botou fogo, é que é responsável pelo incêndio do Museu Nacional. Exatamente similar à história do incêndio do Reichstag do Parlamento Alemão. Onde um louco, um pedreiro, com raiva, coloca fogo no Parlamento Alemão. E Hitler se aproveita disso para condenar todo o Partido Comunista, todo o Movimento Comunista, toda a esquerda. E a partir daí, cresce Hitler. Cresce no imaginário popular. Cresce a ditadura nazista. Cresce o Partido Nazista. É fácil para os fascistas agora acusarem o PSOL. O PSOL é o irmão caçula da esquerda. O PSOL é aquele adolescente ainda na política da esquerda. Purista. Isolacionista. Raramente se manifesta junto com o conjunto da esquerda. O Boulos é maior do que o PSOL. O Boulos é mais amplo que o PSOL. Mas justamente por ser o irmão caçula, o PSOL tem que ser tratado com muito carinho e muita atenção. Ele está crescendo no caminho da luta política. Mas acusá-lo de ser responsável pelo incêndio do Museu Nacional é a mesma tática usada pelos nazistas no incêndio do Hashtag. Isso me lembra o terrível episódio do Brigadeiro Bournier, denunciado pelo Capitão Macaco da Aeronáutica, onde o Brigadeiro reuniu os oficiais e traçou um plano para explodir o gasoduto de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Iam morrer mais de uma centena de milhar de pessoas, com a explosão imediata, sem contar as diversas explosões que ocorreriam nos fugões a gás abastecidos no Rio de Janeiro, cada vez que você ligasse o gás naquele momento. Seria uma carnificina. E o projeto estava pronto para ser colocado a culpa nos comunistas. Isso durante a ditadura militar. Foi quando o Capitão Macaco, Sérgio Macaco, se insurgiu e disse que não participaria daquilo. Foi preso. Recebeu voz de prisão. Por ter denunciado isto. Mas a sua denúncia impediu esse massacre, esse assassinato em massa no Rio de Janeiro, que viria seguido de um assassinato em massa de toda a esquerda carioca e brasileira, provavelmente. Porque um louco, um fascista, um proto-nazista, resolve fazer um belo plano e colocar a culpa dos comunistas. No caso, agora, a direita tenta emplacar no PSOL a culpa pela destruição do Museu Nacional. Então, acusar o PSOL e acusar a esquerda é uma velha tática, uma velha manha dos nazi-fascistas. Isto, esta acusação contra o PSOL, o incêndio do Museu Nacional, a violência do fascista no metrô do Rio de Janeiro ontem. A notícia de que o mercado começa a se dirigir em direção ao apoio a Bolsonaro. Me dá uma tristeza imensa. Me dá uma situação de desânimo muito grande. Mas isso passa, como você também, que me assiste e às vezes desanima. Mas logo depois vem um vento, vento, uma brisa fresca, e levanta o astral da gente. Apenas eu estou dizendo tudo isso a vocês para justificar por que é que hoje nós não temos aquele noticiáriozinho gostoso Lá Veio o Brasil descendo a ladeira. Porque não há notícias capazes de serem engraçadas. Tudo está muito triste, muito sombrio, muito dark, para dizer um termo que a garotada gosta neste país. Um abraço para vocês todos. E que o dia de hoje nos traga bons ventos e boas notícias. Estamos juntos. E vamos juntos. Descendo a ladeira. Um abraço.